Mesmo que não tenhamos mais que pedir autorização, vamos falar de jornada. E a jornada da Pen até aqui deixou muito o Penzete em dúvida. Mas o que trouxe um pouco de felicidade foi BRTT reatando com o ex. É, é dele mesmo que eu tô falando. O Lucy. A estreia foi no melhor estilo Deu Ruim. Perderam na Hashtag e no Rift para Loud. Aí, Pen, troca a nunca. Fala tudo, pai. Deu uma lógica, né? Troca a nunca, troca a nunca. Tamo junto. Sobrou até pra Samira do atirador da Pen, que não conseguiu aplicar aquele dano na partida. Os números não mentem. Eu vim prender seu pai. Eu vim prender seu pai. Houve um momento em que a gameplay do menino Lucy tava tão pegada que culminou no pior momento da equipe. Quatro derrotas seguidas. Eu sou da polícia. E tô aqui pra te prender. Um dos possíveis problemas apontados era a comunicação. Segundo os próprios jogadores, o inglês não tava em dia. É, 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 pode ir, pode ir. Play na esquerda, na direita, na mídia. Tive a melhor oportunidade para o score. Foi preciso até chamar o carrasco de Noxus pro time acordar. Mas quem roubou a cena mesmo foi o melhor jogador do ano passado. T-Nose. Entra agora o T-Nose. Garante a eliminação. Das 11 vitórias que a Pen teve na etapa, o midlaner levou pra casa 7 MVPs. E mais uma vez o destaque da partida vai ficar nas mãos do T-Nose. Pra mim o Tim foi o cara desse jogo. Se o Tim possibilitou que a equipe se mantivesse ali no bolo pra brigar pelos playoffs, quem praticamente classificou o time foi ele. Foi o Hobbs. Ou melhor, é o Hobbs. Já garante teu boquinho pra ali o robô. O top laner que segue espalhando a filosofia do uririririri vai ganhando novos discípulos. E até pregou como fazer da maneira correta. Ele não fez com a mãozinha, né? Espero que ele tenha feito com a mãozinha também. Que tem que ter. O ponto é que nem só de tanque vive o topside da Pen. O Robôzinho provou que também é Carrie. E muito Carrie. Não deu para o Parang e muito menos pro Wiser. 3, 1, e o Robô! Coreano não é Deus! Agora é hora da verdade. E o time cresceu no momento certo. Será que a Loud vai ganhar férias antecipadas e focar na produção de conteúdo enquanto a Pen avança para a semifinal? Sábado, dia 27. A partir das 13 horas, vamos descobrir isso. Tchau, tchau!